Jesus disse em João 10.10 que o diabo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele, isso é o que ele está tentando fazer e qualquer um que faça o jogo dele está brincando em uma situação em que Satanás não fará nada além de matar, roubar e destruir. Ele não parou nem mesmo com Cristo imediatamente após o batismo do Senhor, que foi o ponto alto do início do seu ministério, o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado, digamos, após o ponto mais alto dos primeiros 30 anos de Cristo, o seu batismo, onde uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprasa, o Espírito de Deus veio sobre ele como uma pomba e ele foi comissionado para proclamar a mensagem de Deus. Logo depois desse ponto, ele entrou em conflito imediato dizendo, e vocês se lembram, é a tentação, Satanás tentou desviá-lo da cruz, Satanás pensou que Cristo desejava os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares, você não terá que morrer, ele tentou distrair Cristo no início, ele é hostil a Deus, ele foi hostil a Cristo durante toda a sua vida. Em uma ocasião ele até falou pela boca do próprio Pedro, Satanás é uma realidade maligna, ele sempre é hostil a Deus e aos filhos de Deus. Ele está sempre promovendo a sujeira, o vício e o pecado, mas basicamente Satanás é muito astuto e ele sabe que se conseguir criar uma atmosfera de piada a respeito da realidade de sua pessoa, isso vai favorecê-lo muito em longo prazo. Chegamos a um ponto onde meio que brincamos sobre a ideia de um diabo com chifres pequenos e um rabinho e tudo isso é uma mentira de Satanás para nos distrair da realidade de quem ele é. Não dá para brincar, ele não é uma influência impessoal, ele não está camuflado, ele é um ser pessoal vivo, ativo, violento e anti-Deus e ele está percorrendo este mundo e caso você não saiba, ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus deste mundo, ele é o governante deste século. O mundo inteiro está nas mãos do maligno como um bebê adormecido e assim como Deus é o próprio Deus e Jesus Cristo é o próprio Cristo e o Espírito Santo é o próprio Espírito, então Satanás é uma realidade própria que está verdadeiramente envolvido em nossas vidas, ele está verdadeiramente envolvido na igreja e ele está verdadeiramente envolvido no mundo de uma maneira própria e agressiva. Você tem o Espírito de Deus se esforçando para capacitá-lo como um cristão para viver para Jesus Cristo, portanto o diabo Satanás está se esforçando para destruir o seu testemunho, para desviá-lo, para impedi-lo de servir a Cristo em qualquer medida que seja de alguma maneira eficaz. Satanás é uma realidade e da mesma forma que Deus é por você, Satanás está contra você, isso nunca irá se findar até que Cristo finalmente encerrará esse reino das trevas quando ele amarrar Satanás e depois ele é solto por um tempo e finalmente é lançado no abismo. A história do homem é a história de um conflito entre Deus e Satanás e o campo de batalha na realidade é a vida dos homens. É aí que a batalha realmente acontece, através dos conflitos que tem escrito a história de cada homem desde o início do conflito que na verdade foi armado no jardim do Éden quando Eva foi tentada pela serpente para desobedecer a Deus. E este conflito nunca parou e até mesmo Cristo veio com o propósito de acabar com ele porque a Bíblia diz isso, Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Agora Satanás é o inimigo final, ele é o inimigo final com o qual devemos identificar na Bíblia. Nunca subestime o poder dele, pois a Bíblia é bem clara sobre as suas intenções. E em todos os capítulos da Bíblia há uma luta constante e sem fim. O conflito entre Deus e Satanás e o homem é o campo de batalha. Durante o restante da história do homem, ele é reconhecido e apontado como uma pessoa, a própria personificação do mal. Satanás é apenas um dos vários nomes dados a ele. E Satanás significa adversário, é o significado. E isso é exatamente o que ele é. Existem muitos versículos que indicam em primeiro lugar que ele é uma pessoa, ele não é simplesmente um sapo, ele não é apenas a presença do mal, ele é uma pessoa real. E não quero dizer isso no sentido físico, ele é um espírito, como Deus é um espírito, que não é um ser humano, ele é um espírito. O diabo é uma realidade espiritual tão real e existente como Deus é, como Cristo é, como o Espírito Santo é. Há muitos indícios, como diz na Bíblia, de que ele é uma pessoa. Em primeiro lugar, ele tentou Eva pessoalmente em Gênesis 3. Em segundo lugar, ele tentou pessoalmente a Cristo em Mateus 4. Ele perverteu a Palavra de Deus em Mateus 4. Ele se opôs à obra de Deus em Zacarias 3. Ele atrapalhou pessoalmente os servos de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Ele impede o Evangelho em Mateus 13, em 2 Coríntios 4 e em muitos lugares na Bíblia. Ele arma armadilhas perversas, 1 Timóteo 3 e 2 Timóteo 2. Ele arma, ele realmente destrói as renações e as enreda. 1 Reis 22 nos fala sobre isso e também em Apocalipse 16 e em Apocalipse 20. Ele arma armadilhas para os ímpios também, 1 Timóteo 3. Ele é o anjo de luz, diz Paulo aos Coríntios. Ele contendeu e disputou com Miguel no versículo 9 de Judas. Ele ingressou no centro do mundo de forma pessoal, Gênesis 3. Ele apareceu pessoalmente diante de Deus em Jó capítulo 1. Em Apocalipse capítulo 12, ele aparece no céu pessoal pessoalmente para acusar os crentes. Em Hebreus capítulo 2 diz que ele tem pessoalmente o poder da morte. E tudo atinge o clímax em 1 João 5, quando João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele é uma realidade pessoal. A pessoa e a personalidade de Satanás são reveladas nas Escrituras tão distintamente quanto a pessoa e a personalidade de Jesus Cristo. E negar uma é negar a outra. Agora, o que esta Escritura nos diz sobre essa pessoa? Em primeiro lugar, ela nos diz que ele não existe por si mesmo. A Bíblia ensina que apenas o próprio Deus existe e, portanto, Satanás teve que ser criado. Você diz, quem o criou? E a resposta é Deus o criou. Mas Deus não pode criar o mal. Você está certo. Então, obviamente, quando Satanás foi criado pela primeira vez, ele não era mal. Tudo o que Deus criou é bom. E em 1 João 1 diz que tudo o que foi criado foi criado por ele pela palavra. Deus criou tudo e Deus criou tudo bom. Então, Satanás deve ter sido bom. Então, ele se tornou mal. Isso é verdade. Isso é exatamente o que aconteceu. Se ele é mal hoje é porque caiu de sua forma natural, que era boa na criação de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Satanás, o príncipe das hostes da maldade, o Senhor de todo o império do pecado, não é entronizado no dia em que é destronado. Ele caiu. Ele caiu do céu com os seus anjos. E essa queda é descrita para nós por Pedro e por Judas, com alguns detalhes. Essa é a queda com os anjos. A Escritura indica que houve uma queda. Na verdade, o próprio Jesus diz em Lucas 10,18, Mas Ele lhes disse, Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Originalmente, ele estava em um estado com Deus e o próprio Cristo disse que ele caiu como um relâmpago. Isaías 14,12, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O quê? Como? O que Lúcifer tem a ver com isso quando a referência é o rei da Babilônia? Bem, é muito simples. A passagem dirigida inicialmente ao rei da Babilônia, que está recebendo uma declaração de Isaías de que está para ser julgado. Mas ao mesmo tempo, Isaías vai além e chega a fonte da sua maldade, que é o próprio Satanás. E na verdade, enquanto ele está pronunciando o julgamento ao rei da Babilônia, ele está ligando diretamente a Satanás, que é a fonte do seu problema. Então ele passou direto por esse cara e disse, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13, Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isso é exatamente o que acontece no fim do reino. Agora vocês entendem? O que aconteceu aqui é que Isaías falou para um ser humano, mas além dessa pessoa, ele aponta para a fonte do problema dela, a realidade do próprio Satanás, que mostra a vocês a influência que Satanás teve na vida daquele homem. Então aqui temos o rei da Babilônia sendo abordado e, ao mesmo tempo, a fonte do seu eu. Satanás não é apenas abordado, mas também julgado. E neste contexto encontramos o pecado de Satanás que o fez cair. Em primeiro lugar, eu vou subir até o céu. Eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu vou me sentar no monte da congregação. Eu irei subir além das alturas das nuvens. Eu serei como o mais exaltado. Você sabe o que ele tinha? Ele tinha um problema de ego. Você sabe qual era o problema dele? Orgulho. Eu estarei lá. Eu serei isso. Ele queria chegar ao clímax. Eu serei como Deus Altíssimo. É um problema sério. É por isso que ele caiu. E era perfeito até o momento em que a iniquidade foi achada nele. Essa iniquidade era o orgulho. E isso o fez cair do céu. Portanto, Satanás não existe por si mesmo. Ele foi criado bom, mas ele caiu. E desde aquela primeira rebelião contra Deus, ele tem estado em uma rebelião constante e sem fim contra Deus. Em segundo lugar, ele não apenas não existe por si mesmo, mas também não é soberano. Satanás não rejeitou o governo de Deus. Ele ainda está sujeito a isso. Satanás ainda está correndo em uma pequena esfera que Deus o permitiu correr e ele não pode sair dela. Ele ainda está em rebelião, em rebelião aberta contra a soberania de Deus, mas ainda é sustentado por ela. Ele tem uma esfera de operação que Deus lhe deu permissão para percorrer neste mundo, mas ele ainda está sujeito à soberania de Deus. E se você não acredita, leia o livro do Apocalipse e descubra o que vai acontecer com ele. Satanás não é como Deus, ele não é onisciente. Ele não pode ver e saber tudo. Satanás não sabe tudo. Ele não pode ver tudo, nem é onisciente. Ele não pode ver o fim desde o princípio. Ele não é onipotente. Ele ainda está sujeito ao poder de Deus e não é onipresente. Ele anda de um lado para o outro ao longo do ano desse jeito. Vai para qualquer lugar e ele é rápido, ele é muito rápido, mas ele não é onipresente, ele é restringido por Deus e somente Deus. Nenhum anjo é onipresente, seja um anjo santo ou um anjo caído. Você diz, toda vez que eu peco, Satanás sabe? Satanás em algumas ocasiões pode te tentar, os seus demônios podem às vezes te tentar e há casos que você não precisa de ninguém. Você simplesmente tem uma natureza pecaminosa e depravada que fará o trabalho, mas Satanás não é onisciente, ele não é onipotente, não é onipresente. Esses são os atributos de Deus e Satanás não é soberano. Ele não existe por si mesmo e não é soberano, mas por outro lado ele é poderoso e astuto. Ele é muito astuto. Ele não é palhafatoso. Como eu disse antes, ele é extremamente astuto. Ele se esgueira por aí. Ele não vem subindo. Eu sou o diabo, eu gostaria de arruinar a sua vida. Ele não faz isso. Ele sempre pinta o quadro de uma maneira tão agradável que somos atraídos e então descobrimos o significado de ruína. E o diabo dirige o sistema mundial. Ele é poderoso. Ele é poderoso. As mídias do mundo, todas elas pertencem a ele. Os filmes, os jornais em sua maioria, a escola, o sistema educacional, os livros, tudo, tudo o que é sistematizado no mundo. Na verdade, está nas mãos de Satanás, exceto aquelas coisas que são dedicadas a Jesus Cristo. Não há terreno neutro, pessoal. Falando basicamente, você não pode ir e se entregar a uma atividade neutra. Agora, é claro, existem algumas coisas que são para a saúde do corpo ou o deleite da alma que não tem significado moral e Deus nos deu isso para nosso desfrute. Mas qualquer coisa que tire uma conclusão moral é a favor ou contra Deus. Paulo disse, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principais e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestias. Ele é poderoso e é submisso. Mas vamos olhar para a relação dele com a igreja. Como ele se relaciona com a igreja? Bem, é óbvio, pelo que foi dito, que ele é o anticristo. Ele é anti-Deus. Ele é anti-cristianismo. Mas ele é pró-igreja e é pró-religião. Se ele puder se apegar à igreja e torná-la algo que Deus nunca pretendeu que fosse e ainda existisse, ele terá cumprido o seu propósito. Ele está bem no meio da igreja, tentando destruir a obra de Jesus Cristo, tentando destruir a verdade da palavra de Deus e ele tem feito um ótimo trabalho em algumas áreas. Ele já possui o mundo. Ele não tem que passar muito tempo lá. Então, ele gasta o tempo dele tentando arruinar o testemunho de Jesus Cristo. Ele tem tido sucesso. Muitas congregações hoje são dirigidas por Satanás para todos os efeitos. Eles negam Jesus Cristo. A realidade deles, a palavra de Deus, a existência de Deus, tudo isso está morto. Eles apenas se autodenominam igrejas. A obra de Satanás nas igrejas evangélicas também. Ele realmente faz. Ele não ama nada mais do que dividir a igreja e expor o pecado entre os membros. Isso causa divisão e sustenta toda a congregação. Não há nada melhor do que pegar alguém na igreja que está em uma posição chave e levá-lo a séria ruína por causa do pecado e eles destroem a comunhão da igreja e tornam seu nome sujo. Ele adora isso. Cria brigas em qualquer tipo de membro, além de pecado declarado e flagrante que destruirá a igreja. E é por isso que oramos constantemente e incessantemente a cada dia que passa para que Deus repreenda Satanás nessa igreja e a mantenha pura. Tudo o que Cristo está tentando fazer nessa igreja, Satanás está ativamente tentando fazer o oposto. Nunca se esqueçam disso. E nunca se esqueçam de que Satanás está lutando pelo pescoço de vocês. Ele também pode ler a Bíblia. Ele sabe como vai ser e ele não vai ficar sentado esperando por isso. Se Deus ama os homens e Satanás os odeia. Se Deus deseja que Cristo esteja nos homens e Satanás odeia que Cristo esteja neles, então ele tentará impedir do jeito que puder que eles vivam a vida como Cristo. Se o Espírito Santo tenta conduzir as coisas da justiça, então Satanás tenta conduzir os homens às coisas da injustiça. E é por isso que a missão de Cristo era destruir as obras do diabo, porque ele está em oposição direta a tudo o que Cristo representa. Eu te digo mais, cristão. Aprenda se você ainda não aprendeu. No minuto em que você decidir viver a sua vida totalmente comprometida com Jesus Cristo, Satanás iniciará a batalha. E se você está sentado por aí dizendo, bem, está tudo dando certo para mim, é porque você não está levando nada a sério, de jeito nenhum. Sabe? Acabei de aprender a testemunhar e quanto mais eu testemunho, na verdade, fica mais fácil. Quanto mais eu testemunho, o mais difícil deve ficar. Por quê? Porque quanto mais você for aperfeiçoado e quanto mais comprometido você estiver com Deus, Satanás trabalhará mais duro e quanto mais perto chegarmos da vinda de Jesus Cristo, mais endurecido ficará o coração dos homens. Não fica mais fácil. O que Satanás faz na vida do crente? Atos capítulo 5 nos diz que ele nos tenta para pecarmos. Segundo Coríntios 2 nos diz que ele nos embaraça. Em Apocalipse 12, ele nos acusa diante de Deus. Em Efésios 6, ele emprega seus demônios para nos derrotar. Ele está ocupado na vida de um crente comprometido. A mesma coisa é real para a igreja quando ela começa a se mover por Jesus Cristo. Quando uma igreja se posiciona na palavra de Deus e na pessoa de Cristo e as pessoas começam a mudar, você pode ter certeza que Satanás entrará lá e tentará semear o máximo de discórdia e trazer à tona o máximo de sujeira e pecados flagrantes o mais rápido que puder para destruir o testemunho daquela igreja. No momento em que você se posiciona ao lado de Jesus Cristo, Satanás declara guerra a você. É por isso que quando Paulo chegou ao fim de sua vida, ele meio que deu um grande suspiro e disse combatia o bom combate. Ele lutou o tempo todo, o tempo todo. Isso é algo que o cristão pode esperar. Já o incrédulo não tem que se preocupar em lutar porque faz o mal o tempo todo. Não há batalha nenhuma. É quando você se torna um crente que a luta começa. Ah, você diz, isso parece terrível, mas é a realidade. Paulo disse aos coríntios, não vos sobreviver tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. Sempre há um jeito. Quando Satanás começar a te tentar, simplesmente traga Cristo à realidade. Coloque-o em foco. Satanás não pode suportar a presença de Jesus Cristo e assim o cristão não tenta resistir com as suas próprias forças. Nós começamos a orar e invocamos Jesus Cristo. Vou te dizer uma coisa, quando você começar a ser tentado, simplesmente pare e invoque Jesus Cristo para te auxiliar e, rapaz, você obterá a vitória. Mas você tenta lutar por si mesmo e nunca conseguirá. As maiores batalhas de Satanás são travadas contra o crente. A vida cristã nunca é fácil, mas sempre a vitória. Sempre, sempre a vitória. Você diz, onde ela está? Pedro disse que a vitória nos foi concedida pelo sangue do Cordeiro. E aí que ela está. A vitória já foi conquistada no Calvário. Tudo o que precisamos fazer é nos agarrarmos nele. Está acabado. O escritor de Hebreus diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto através da morte nele. Ele tem o poder sobre a morte, até mesmo sobre o diabo. A morte de Cristo e o seu sangue derramado providenciaram a vitória. O pecado não tem mais direito sobre nós, não mais. Por quê? Porque morremos em Cristo. Lembre-se de Romanos 6, Galatas 2,19. Estou crucificado com Cristo. O pecado exigia a morte. Eu morri. Como eu disse, são simplesmente pecados. Azar, eu ressuscitei dos mortos. Estou vivendo em novidade de vida. Eu não devo ao pecado nem um pouco de atenção. Quando Cristo morreu naquela cruz há mais de mil novecentos e poucos anos. Eu estava lá porque o pecado requer que eu morra. Eu morri. E o pecado não me acusa mais. A lei exigia que eu morresse. Eu morri em Cristo. Não devo nada à lei nem nada ao pecado. Na morte de Jesus Cristo há vitória para mim. Porque eu estava lá, a vitória, em sua morte pelo crente. O sangue de Jesus Cristo não concede a Satanás nenhuma vitória. Por último e rapidamente, sua relação com o mundo. O que Satanás está fazendo neste mundo hoje em dia? Bem, o próprio mundo é a mídia pela qual Satanás atua. Satanás vem a nós através do mundo, através da carne. O mundo, a carne e o diabo. Satanás começa a infiltrar através da mídia do mundo para matar a nossa carne, nos tentar a pecar. Ele está se escondendo no mundo hoje em dia. E ele não está muito bem escondido. É bastante óbvio. Ele está se escondendo em nossa teologia de meio tigela. Ele está se escondendo em nossa filosofia e no nosso sistema de educação, além de todas as mídias do mundo. É onde Satanás está. Fato, em Efésios 2 diz que o homem não salvo anda segundo o curso deste mundo, versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás está governando todo mundo. E todo homem não salvo neste mundo é governado por Satanás. Paulo diz em Efésios 2 que o homem não salvo compra a bolsa do mundo. O que quer que o mundo esteja vendendo, ele compra. E ele diz que é porque essa é a única loja que eles têm para fazer compras. E o proprietário da loja mundial é o próprio Satanás. Ele está governando este mundo. E como já disse tantas vezes, a moralidade do nosso mundo é a propaganda de Satanás. A tolerância à imoralidade grosseira e ao pecado que é pintada diante de nós constantemente na televisão, nos filmes e nos livros. É a propaganda de Satanás para quebrar a nossa resistência. E ele está fazendo um ótimo trabalho. A maioria de nós é infinitamente tolerante com as coisas grosseiras que a palavra de Deus condena. Na verdade, muitas vezes nos sentamos e nos divertimos sem nenhuma surpresa. Vivemos vidas derrotadas quando nos sentamos permitindo que Satanás jogue esse lixo em nossos cérebros. O mundo cumpre as suas ordens. Lembre-se do que Jesus disse para os líderes em João 8, 44. Ele disse, vós sois do diabo, que é vosso pai. Em Atos 13, 10, ó filho do diabo. Em 1 João, capítulo 3, apenas para sugerir a vocês qual é a mensagem de João ali. Ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não há dúvida sobre isso. O diabo está intrinsecamente envolvido neste mundo e em tudo que está acontecendo. Ele diz no versículo 10, nisso só manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Quem não pratica justiça é do diabo. É filho do diabo. Simplesmente isso. E Jesus disse, ele colocou dessa maneira, que quem não é por mim é o quê? É contra mim. Não há terreno neutro. Você não pode ficar no muro e dizer, bem, ainda não me decidi. Eu tenho novidades para você. Se você não é por Cristo, é contra ele. Se você não faz parte do reino de Cristo, você faz parte das trevas do diabo. E ele destruirá Satanás de uma vez por todas. E o conflito vai acabar. Começou e vai acabar. A pergunta que todos devem responder é, de quem é o reino que você está realmente seguindo? Quem é o seu rei? Quem é o assunto? Certo. Bem, eu não decidi. Bem, se você ainda não decidiu, então você é de Satanás. Você é de Cristo ou você é de Satanás? Você está comprando as coisas da palavra de Deus ou você tem um relacionamento com Deus através do amor de Jesus Cristo ou você pertence a Satanás. E ele está arruinando a sua vida, destruindo você o mais rápido que ele pode. Eu confio em Deus que esta noite, se este for o caso, alguns de vocês irão conhecer Jesus Cristo. Olha, eu não entendo como as pessoas podem querer ser guiadas e governadas por Satanás quando Cristo está tão disposto a mudar tudo e torná-lo glorioso ao conceber uma vida real. Então, cristão, examine a sua própria vida. Você escolheu o seu rei? Jesus Cristo? Você está voltando para servir a Satanás? Você escolheu ser um escravo de Deus? como Paulo diz em Romanos 6? E você não sabe que a quem você se entrega para obedecer você se torna um escravo? Se você se rendeu a Jesus Cristo, que direito você tem de servir a Satanás? Examine a sua vida. Faça a sua escolha. Se você não é cristão, escolha Jesus Cristo. Se já for, seja fiel a sua escolha. Seja fiel à sua escolha. Obrigado.